E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World H64D é o título deve ser alguma coisa como teste eu vou fazer um teste aqui de tiro só que agora vai ser com o canhão na verdade não é um canhão ele chama ela de metralhadora né é a metralhadora do H64D quando você tem um alvo bem travado ela é eficiente como isso aqui é só um teste pessoal deixa eu carregar rapidinho aqui acompanha aí beleza beleza eu vou decolar rapidinho ali vou trocar do assento aqui que é do piloto para o assento do atirador o teste que eu vou fazer é logo aqui a minha esquerda aqui pera aí coisa rápida esqueça um teste pessoal ainda tem de ler os manual para não falar besteira aqui bora lá let's fly vamos voar o nosso alvo tá logo aqui a minha esquerda eu coloquei um e-ponte logo ali pertinho tá eu estou aqui na posição de piloto e vou passar para a posição de atirador e estamos a 7.8 de distância a diferença do nosso teste ali e depois eu mostro um vídeo só com os controles dos dos pilotos aí aqui né e essa metralhadora ela tem um alcance mais ou menos de dois mil dois mil quilômetros parece como eu disse eu ainda não li o manual então vou fechar a boca aqui para não falar besteira deixa eu passar para a posição do do atirador que ele é privilegiado ali ele tem todos os controles na mão de sensores bora lá beleza estamos a 400 pés de altitude e a nossa distância de 5.8 só tirar esse rode esse monóculo da cara aqui a beleza eu vou pedir para girar um pouquinho para minha direita a beleza e estamos a 4.8 um chegar mais um no próximo de dois esse questão teste pessoal o nosso alto tá logo aqui na frente naquela próximo daquela daquela cidade pode-se dizer ali né estamos a 4.4 quilômetros 3 quilômetros o que a distância quando você tira o monóculo da cara o 3.2 beleza vão começar a diminuir e vamos parar beleza vamos ligar aqui o armamento é armamento ligado eu ainda não configurei nem os controles aqui por opa estabeleza aí cara passa vergonha não está beleza está beleza a piloto que que tá vendo com você aí atrás cara isso que é só um teste jim pessoal eu voltei de ainda não configurei nem os controles ainda tô usando os controles do do mouse aqui ó canhão habilitado é vou colocar uma rajada automático na verdade vou mudar as que para 50 já tô falando pessoal ainda não configurei os controles aqui estamos a 2.4 só passar a trocar de mão aqui para trocar outro sensor peraí vamos colocar aqui no no tad beleza vamos descer virar para a esquerda ali ó ah vou passar aqui para a tv vamos diminuir isso aqui tem luz demais aqui é fi espero que o vídeo fica bom aí pessoal ah lá ó vou dar outro zoom ixi em cima dos caras fi peraí menos um fi aqui tá bom dá para vocês verem aqui ah lá ó o caminhãozinho parece que tem um soldado aqui ó vou dar um zoom aqui ah lá ó ih coitado morreu morreu o caminhão já tá pronto vamos atirar nesse da da direita primeiro só testar a distância ali com o laser 2.2 ixi eu acho que ainda tô é longe deixa eu só chegar um pouquinho para frente pessoal um pouquinho para frente vamos testar de novo enquanto ele vai devagarzinho ali 2.2 2.2 para beleza ele tá parando enquanto ele para aqui eu já pego o controle aqui já aponto para lá é usar o canhão desse jeito aqui é bom demais tava olhando uns vídeos aí o pessoal tá sofrendo os caras querem atirar lá da posição do atirar do piloto falei não isso que nem para mim não para quem tá acostumado com a 10 com um monte de sensor vou sofrer para que deixa eu só testar o laser aqui ah 1.8 agora sim travou deixa eu destravar o canhão aqui isso que não é tutorial não é só um teste tanto é que eu tô correndo aqui destravei vamos ver se ele pega os caras lá eu coloquei uma rajada de 50 uhul olha o som do bicho vamos ver se olha lá já era já era já era o soldadinho ainda tá lá olha lá espera aí olha os outros correndo vamos conversar gente deixa eu pegar outro caminhão agora vai ficar mais longe não é bobo não correu se eu tenho sensor é para isso 1.8 travado fogo só lamento pessoal olha lá pronto não precisa nem jogar aquele monte de munição não pessoal eu tava até ouvindo falar que isso aqui não é canhão de precisão não espera vamos dar um tiro no soldadinho ali só lamento amigo não leva não leva para o lado pessoal não pessoal eu tô girando a cabeça aqui por causa dos controles eu ainda não acostumei não isso aqui não é tutorial não eu só tô fazendo um teste só para vocês verem a eficiência vamos ver se ele chega lá perto e passou foi longe pega ah entendi espera aí está muito longe o quarto do laser deixa eu ver se é isso mesmo pessoal só colocar em cima dele ali é espera aí deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor isso aqui ah está melhor coitado ah coitado ah agora morreu coitado isso é sacanagem isso é sacanagem pode não no campo de batalha não pode isso não espera aí deixa eu pegar o outro ali rapaz esses controles está complicando a minha vida ih não já morreu lá soldadinho morreu pera aí deixa eu dar um zoom lá ih coitado morreu já só lamento desculpa aí parceiro ali ó morreu já escreveu o F7 aí não tem nem F7 pronto acabou pessoal acabou a brincadeira desculpa aí isso que era só um teste só um testezinho beleza descesso hoje vixe um teste de 10 minutos aí não peraí olha o comando o problema pessoal que eu ainda tenho de ler manual tenho de traduzir ainda tenho esse problema não falo a língua igreja tem de traduzir tem de tem de interpretar que às vezes você começa a falar coisa que você fala baseado no manual aí você está se safando mas quando você não sabe o que está falando é complicado aí vamos para frente eu faço um vídeo mostrando só esses controles aqui do piloto então nosso amiguinho lá atrás que era eu passei aqui para frente agora vou mudar de de assento vou lá para frente lá para trás de novo deixa eu ver se ele está na velocidade boa aqui para opa beleza vou passar para o piloto agora viu a transição o macete é quando você estiver lá na frente é marca um rumo e coloca uma velocidade não tenta passar para trás não com ele parado não que você vai se dar mal isso aqui não é tutorial não pessoal só estava fazendo o teste da metralhadora ali eu tenho que dar uma lida no manual para não falar besteira esquece de dar o joinha não esqueça de compartilhar o vídeo não pessoal valeu fui valeu o time o time é o time o time e e você Obrigado.